Ouvir o Evangelho dessa quinta-feira, dia 20 de maio, São João, capítulo 17, versículos 20 ao 26, diz assim, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles, olha gente, isso é testemunho, tá? Que todos sejam um como tu, Pai, que estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, sejam assim consumados na unidade e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste, me amastes antes da criação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes reconheceram que tu me enviastes, eu lhes dei a conhecer o teu nome e o darei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesma, e eu mesma esteja neles. Coisa mais linda esse evangelho, lembrando que Jesus está continuando e hoje ele termina a oração sacerdotal, tão lindo, hoje ele roga, ele fala, eu peço por aqueles que creem em mim. Nesse evangelho, Jesus roga pela unidade dos cristãos, desde os apóstolos até nós, que acreditamos em sua palavra. Jesus revela que nos concedeu a glória que recebeu de Deus, a fim de que possamos dar testemunho ao mundo de que ele é o enviado do Pai. No entanto, o mundo só irá reconhecer que Jesus é o enviado do Pai quando nós, os cristãos, vivermos a unidade, compartilhando o amor do Pai que Jesus veio trazer para nós por meio do Espírito Santo. A melhor maneira de dar testemunho de que realmente cremos em Jesus Cristo e que ele é nosso Senhor, é viver a unidade nos nossos relacionamentos. A unidade, gente, é uma demonstração de que nascemos de um Deus e somos um com ele, porém dependemos dele. Ai, que coisa linda! A unidade é uma prova de humildade. A unidade com Cristo é a mais importante expressão da verdade, porque ela parte de todo o entendimento e compreensão que precisamos viver nas nossas relações, conosco e com os nossos irmãos e irmãs. Essa unidade entre os seus filhos é o desejo do coração do Pai. Na maioria das vezes, nós pedimos ao Senhor saúde, riqueza, prosperidade, sucesso profissional, mas de fato nós deveríamos implorar pela unidade das nossas relações interpessoais, tanto na família como na comunidade, no trabalho, no mundo, enfim. Podemos ser diferentes uns dos outros, podemos ter ideias e opiniões diversas, mas precisamos ser iguais na mentalidade do amor. A perfeita unidade dá-se entre o Pai e o Filho, porque ela é gerada no amor pelo Espírito Santo, formando assim a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é quem opera em nós e faz milagres de reconciliação e amor. Por isso, a nossa vida a gente precisa entregar para o Espírito Santo, permitir que ele seja a base que sustenta as nossas diferenças para que também a gente possa viver a primeira regra de Deus, que é o amor. E o amor que Jesus veio nos dar. E quando ele fala, dou um novo mandamento, é isso que ele está querendo. Ai, gente, evangelho é demais, não é? Vamos ver a oração de hoje. Pedidos de oração. E dessa forma a gente vai perceber. Quando a gente amar dessa forma, o mundo vai se tornar muito melhor. Hoje, Maria Ottoni pede oração pela sua filha Rafaela e Dilma Cássio pede por toda a sua família. Junto com as duas pessoas que pediram a oração, Senhor, nós colocamos aqui todos os nossos telespectadores, toda a equipe da TV Horizonte, todo mundo de alguma forma está envolvido aqui e os que também não estão. Cuida, Senhor, de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa saúde e nos abençoa. Amém. E assim o programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua presença, que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe muito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Senhora, mãe da piedade, colo de bondade.